O nosso encontro com Cristo precisa trazer transformação em nós, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós somos batizados, quando nós estamos congregando em uma igreja, nós precisamos literalmente começar a matar as vontades do passado, destruir o velho homem para que o novo homem nasça, então não é de forma automática como Paulo escreve, e Paulo tem legalidade para escrever, porque Paulo antes de ser Paulo, ele era Saulo, e Saulo era um perseguidor da noiva de Cristo, Saulo era alguém que levava cartas de morte contra os cristãos, no livro de Atos, vai dizer que quando o nosso irmão Estevano estava sendo apedrejado, Saulo estava assistindo, batendo palma de tudo o que estava acontecendo, mas nós temos que entender que quando nós nos encontramos com Cristo, nós vamos começar para nos parecer com Ele, quem está comigo? O teu encontro com Cristo vai mudar coisas em você que você não esperava, o teu encontro com Cristo vai fazer você mudar a mentalidade, surgirá em você uma metanoia, uma mudança de postura, uma mudança de como enxergar as coisas, eu quero dizer que quanto mais nós se envolvermos com o Pai, mais parecido com Ele, nós nos tornaremos, lembra de Pedro? Pedro não falou com ninguém que ele era o discípulo de Jesus, Pedro nega a Cristo, eu estou sentindo Deus nessa casa, Pedro nega a Cristo, Pedro nega a Cristo, no momento da sua prisão, afronta, crucificação, Pedro não fala nada, alguém olha para Pedro e diz, você é um deles, Pedro disse, mas eu não falei, eu disse, não precisa falar, porque o seu jeito de andar, de falar, denuncia com quem você andava, eu vou dizer de novo, não precisa, ei, não precisa você dizer, mas o teu jeito de falar, de andar, de vestir, de ter comunhão, vai literalmente dizer com quem você andava, eu vim aqui nessa noite dizer, em nome de Jesus Cristo, que nós nos moveremos, eu vou dizer de novo, nós não ficaremos parados, parados porquê? Parados pelas afrontas, parados porquê? Parados por conta de um passado desastroso, nós não vamos nos mover pelo passado, nós vamos nos mover pela convicção que o Deus nos chamou a fazer, eu vim liberar para essa casa, do glória a Deus e aleluia da igreja, que nós iremos avançar, querendo o diabo ou não, é tempo de recomeçar, para encontrar contigo e ser outra vez achado em teu coração precisamos precisamos ter desejos para fazer aquilo que é certo e recomeçar de uma forma diferente irmãos, fazer uma casa é difícil mas reformar uma casa é mais difícil porque quando você bate a ferramenta de uma parede desmolta a outra é difícil mudar culturas pensamentos é difícil mudar quem nós aprendemos a ser uma vida inteira mas com Cristo é possível com Cristo tudo muda aí eu nasci assim, eu morri assim Gabriela não você muda com Cristo você muda deixa eu dizer uma coisa para você acordar para a vida o Senhor está me chamando está te chamando para uma transição o Senhor está nos chamando para uma mudança radical de que? de comportamento de mentalidade de um chão eu vim aqui nessa noite dizer que o Senhor está nos chamando para transicionar há tempo de mudar meu coração voltar a ter intimidade e adentrar ao ambiente da adoração olha para mim mas para conseguirmos mudar nós teremos que o que? nós precisamos ter primeiro atitude diga comigo atitude segundo digo assim reconhecer a minha necessidade de mudança porque tem gente que não aceita tentar melhorar em nada ele até quer mas não tem atitude para se levantar e dizer eu preciso me levantar eu preciso fazer algo diferente irmão se você não muda tudo se repete ah eu quero para para de fantasiar essa historinha é lá em Hollywood para de viver essa vida de fantasia acorda para a vida meu chapa se não tiver atitude você não vai ter mudanças se não tiver atitude você não terá resultados a tua atitude te fará ter o resultado que você nunca teve deixa eu liberar levanta essa mão direita a tua atitude em mudar vai trazer resultados que você nunca teve eu vou dizer até se acordar a tua atitude de uma nova vida vai trazer os resultados que você nunca teve se alguém crer nisso leva e para encontrar contigo e ser outra vez achado em teu coração eu estou sentindo o papai nessa casa voltar a ter intimidade e adentraram o ambiente da adoração e onde hoje os homens te adoram onde hoje os homens exaltam a tua majestade Lucas capítulo 15 vai falar do filho pródigo escolhe amor com tudo mas quando ele estava no fundo do poço ele teve sabe o que? atitude quando ele estava no fundo do poço ele teve uma atitude que atitude o filho pródigo teve? ele reconheceu que ele tinha tudo na casa do pai e estava perdendo ele caiu em si e ele disse quantos trabalhadores do meu pai oh glória tem abundância de pão e eu aqui comendo lavagem de porco ele caiu em si a minha oração nessa noite sabe qual é? que você caia em si a minha palavra nessa noite pra você é caia em si pra quem? pra reconhecer que você precisa de uma mudança e o mais interessante olha pra mim oh glória o mais interessante é que quanto mais longe ele saia da casa do pai pior ele ficava quando ele teve a atitude de dizer eu vou voltar pra casa do pai porque lá tem abundância lá tem cuidado lá tem provisão e quando ele começa a andar em direção a casa do pai oh glória os céus começam a movimentar em teu favor deixa eu dizer algo pra alguém que veio aqui e está dizendo talvez eu não volte nunca mais na igreja fica à vontade ah eu vou falar mal da igreja fica tranquilo você não vai ser o primeiro nem o último entra na fila meu chapa mas uma coisa eu vim dizer pra você aqui nessa noite você pode procurar alegria lá no candomblé você pode procurar alegria lá no arraial da ajuda você pode procurar alegria lá no bunda mas só tem alegria no senhor eu sou o caminho eu sou a verdade eu sou a vida só tem alegria eu não vou mais olhar atrás meu passado não me importa mais